Olha eles aí, olha a galerinha aqui, olha a galerinha aqui, olha que lindo, vamos lá, Luiz Augusto e companhia, olha eles aí, olha que beleza. Vem, vem, vem 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 Cadê? Cadê? Vem cá, vem 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 Olha aí galera aí meu filho Olha aí galera aí Olha aí galera aí Olha aí galera aí Olha aí galera Olha eles aí Olha eles Olha eles aí Que beleza hein Olha eles aí, que eles não vê a câmera Caraca, vai na câmera Olha aí a princesa aí Focinho sujo de salsicha princesa Tá com focinho sujo de salsicha Caraca, todo mundo aqui Vambora, vambora Caraca 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 Ah, Nenê! Cara preta!